Olha aí pessoal, passei uns dias com a minha mãe e nada melhor do que ter um carinho de mãe na cabeça, um cafuné bem gostoso. Então aproveite aí vocês, enquanto vocês têm as suas mães, para abraçar, para beijar ela, para estar junto, para receber um carinho dela, para dar um carinho para ela também. Enquanto elas estão junto com a gente, vamos aproveitar o máximo, respeitar bastante a mãe, o pai, dar esse carinho para ela. Fica aí o incentivo do Cláudio e do canal Peixe É Show.